Fala aí pessoal, aqui fala o seu velho amigo, o Vitor Ortiz Acabani E eu queria pedir pra vocês se inscrever no canal Apertar o vídeo pra ver nenhum vídeo novo Compartilhar com seus amigos, sua família, com toda pessoa que você conhece E pessoal, é muito importante mesmo vocês deixarem o like, cheirando o canal Porque aí vocês estarão me ajudando muito, muito mesmo, obrigado Então Sobre essa cicatriz, sobre essa cicatriz Eu tô ciente que eu posso retirá-la Mas todo dia que acordo eu lembro daquele ódio por isso que tá estampado na minha cara A gangue domina toda a região Eles são sua esposa vez por toda a crueldade Begue do desperta do dragão Chibab me mostra o caminho pra acabar com a maldade Então foi mal por interromper a conversa Lâmina desliza, fatia, peça por peça E é muito praço pro ano, mas calma, eu tô chegando Remei a tanto sangue, ainda faz uma pergunta dessa Sei o sou, e o que eu quero, babaca, cala tua boca Dito e falo primeiro, cê não tem essa amarradora É que é um lixo que nem todo um era pra espada sacar Então por favor, permita me te ensinar Sou um pilha de cor, sou um pilha de cor Foi mal, meu mano, eu acordei com o ar E se curou, foi mal de ter capa E o resultado é bem mais que o ar Chihiro não, chihiro não Chihiro não tem esperança Espadas, magias, espadas, magias Espadas, magia e vingança Mataram alguém, uma pessoa que amou Por esse chundra, meu nome lá, irá partir alguém Pro primeiro ataque, que eu senti dar o Eidei E pouco cego, milhão de copos, fatiando Kakaguri é peste, kakaguri é peste Espadas, magia e vingança Kakaguri é peste, kakaguri é peste Espadas, magia e vingança Meu pai era o cara, salvo vidas, um forjado Acaba a guerra e aqueles peixinhos criou Se bem que eu te cuidava bem mais Ele não sabe a falta que ele faz Tão pequeno eu vi que ele morrer Tão pequeno era tão incapaz Sim, eu sou filho daquele cara É, sempre me dizem isso Yeah, só que tem uma parada Isso me torna um grande perigo Porque esse forjado Bota magia na espada E eu tô aqui pra pegar as que foram roubadas Por exemplo, cê tá vendo essa que tá comigo? Meu pai, meu pai, colocou a vida nessa Por isso que agora eu utilizo Pra cada vida médio que partir Quem que são, quem que são Quem são esses magos negros Meu jorame não que eu perco As espadas mágicas feitas pelo meu pai Guardada no porão que tinha segredo os poderes Foram levadas, foi desgraçado Será que tem ideia de como era importante tudo pra eles? Menina, tu disse que deve estar a espada mais forte Mas a espada mais forte é que tá na minha mão Ou cê quer deixar a conversa parar depois? Muito bem, eu aceito a sua condição Gang, yo, cool Gang, 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 yo, cool É a energia da vida que acompanha a magia Ela resiste em mim, ela resiste em tu Imbuindo ela na minha lâmina Calma no espana Fumaco, furaco, tu pede tua mana Absolve tua magia Me responde logo porque tu quer a menina Vem, vem, me fala logo onde que tá a outra espada Relaxa, garota, comigo tá tranquila Porque agora vai ter briga, cadê a espada do pai? Meu pai Querem me ensinar pra não deixar isso acontecer Tão só começando, saiba, ainda vai ter mais, mais Mama, entrei Por isso a cicatriz na minha cara Pra agora, todo dia, como boa coisa A energia de cor, são pilha de cor Foi mal, meu mano, eu acordei com o ó Enchei, curou, foi mal de ter capa E o resultado é bem mais que ó Chihiro não, Chihiro não, Chihiro não tem esperança Espadas, magias, espadas, magias Espadas, magia e vingança Mataram alguém, uma pessoa que amei Polícia da minha lâmina e na parte de alguém Pro primeiro ataque, que se atitaram é gay Que em poucos segundos milhares de copos fatiando Kaká, gura, peste Espadas, magia e vingança Kaká, gura, peste Kaká, gura, peste Espadas, magia e vingança PEDDES 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 PEDDES